Nesse vídeo a gente vai falar das principais ações do setor bancário. Então a gente vai falar aí das ações do Banco do Brasil, se tá caro, se tá barato, das ações do Banco Bradesco, do Itaú e também do Santander. Preparados? Então vamos lá! Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e nesse vídeo eu quero te ajudar a analisar mais de uma ação na prática. Eu já tô aqui dentro do site do Status Invest e aqui a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é como filtrar. Talvez você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez e isso pode te ajudar. Ó, você vem aqui em busca avançada, eu vou deixar o link desse site aqui na descrição pra vocês, não precisa se preocupar. Vem aqui em setores e a gente vai escolher aqui o setor financeiro, tá? E aqui a gente vai colocar intermediários financeiros. E no segmento a gente vai escolher aqui bancos. Pra facilitar, você pode colocar aqui, por exemplo, ó, que a margem de lucro do banco seja de pelo menos 10, no mínimo aqui, de 10%. Que a dívida esteja no máximo 3 vezes, vamos colocar aqui. A dívida sobre patrimônio também, no máximo 3. Um exemplo, tá gente? Vocês podem ver aqui o que vocês aceitam pagar. E aí vocês podem colocar outros números. Eu tô colocando aqui porque, por exemplo, pra mim não faz sentido comprar uma ação que tem de dívida 4 vezes o patrimônio total da empresa. Então pra mim não faz sentido. Mas você pode colocar 3, 3,5, o tanto que você definir ali. E vamos colocar aqui, sei lá, uma liquidez média diária aí de negociação. Que é pra saber se você consegue comprar e vender um volume legal ali de ações no dia. De pelo menos 300 mil. Um exemplo, você pode vir aqui e buscar, pode colocar mais ferramentas aqui. E vai aparecer as opções que nós temos aqui com esses dados. Então a gente tem aqui o BTG Pactual, o Bradesco, o Banco ABC, tem vários bancos. Mas hoje a gente vai falar só daqueles que eu citei pra vocês. Então vamos começar aqui pelo Banco do Brasil, BBAS3. Ah, Mari, mas eu não sei o código. Você pode colocar tanto o nome aqui, Banco do Brasil, quanto jogar aqui no Google, Ações do Banco do Brasil. Mas aqui vamos colocar o código pra facilitar. No caso do Banco do Bradesco, vamos colocar aqui, ou só Bradesco, acho que vai estar só Bradesco. A gente tem as ações com o final 3 e com o final 4. Quando a gente prefere dividendos, a ação 4 é a mais certa. Porém, existem exceções e eu quero mostrar aqui pra vocês. Vou abrir essas ações com o final 3 aqui e vou abrir as ações com o final 4 aqui. BBDC4. Mari, são ações diferentes? São empresas diferentes? Não, é uma empresa só. Mas eu vou até deixar um vídeo pra vocês no final mostrando a diferença dessas ações. Mas o que acontece? As ações com o final 3 pagou aqui nos últimos 12 meses 60 centavos de dividendo. As ações com o final 4 pagou 66 centavos. Por quê? Porque as ações com o final 4, na maioria das vezes, e hoje está tendo muitas exceções, mas na maioria das vezes pagam mais dividendos. Vou mostrar as exceções aqui pra vocês. Então, o que a gente tem aqui? Que o Bradesco pagou mais. Porém, quando a gente vê o dividend yield, que é o percentual aí, as ações com o final 4 pagou aqui 4,31% no ano e as ações com o final 3 pagou 4,61%. Ou seja, pagou mais. Por quê? Porque as ações do Banco do Brasil com o final 3, ou do Banco do Bradesco com o final 3, estão custando menos. Então, elas estão custando menos e isso está compensando. O retorno está ficando maior, entendeu? Olha aqui, as ações do Bradesco com o final 3 estão custando 13 reais e com o final 4 está custando 15. Então, nesse caso, faz mais sentido pegar as ações com o final 3, na minha visão. Não é nenhuma recomendação aqui. Tudo que eu falar são apenas fatos sobre a minha estratégia, tá? Não é nenhuma recomendação nem de compra, nem de venda. Mari, mas isso muda alguma outra coisa? Ó, se a gente for olhar aqui, esses indicadores aqui vai estar da mesma forma. A única coisa que vai mudar é esses que envolvem preço, ó. Preço sobre o lucro. Aqui e aqui, ó, vai ter uma diferencinha. Por quê? Porque pega de acordo com o preço da ação. Fora isso, a margem vai continuar o mesmo que é referente ao lucro. Ó, não mudou. É a mesma. Só vai mudar quando o assunto for preço, beleza? O resto continua igual. Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa porque o Santander tem final 3, 4 e 11. Então, beleza. Vamos colocar aqui. Eu não vou pegar a final 11 porque a final 11 é um pacotinho. Então, ela tem ações tanto final 3 quanto final 4. E isso dá mais liquidez. Ou seja, você consegue comprar e vender mais rápido. Mas eu prefiro ou só a ação com final 3 ou só a ação com final 4. Vamos digitar aqui Santander de novo. Vamos pegar as ações com final 4. Vamos fazer a mesma coisa. Ó, ações com final 3. Pagou aí no último ano R$1,06. Ações com final 4. R$1,17. Ou seja, as ações com final 4, que são focadas em dividendos, pagou mais. Porém, é aquela mesma coisinha ali, ó. Dividend yield, ou seja, o retorno em percentual. Ficou 7,9% nas ações com final 4 e 8% nas ações com final 3. Porque as ações com final 3 são mais baratas. Nesse caso, o que a gente vai olhar? Final 3 também. E para o Itaú, a gente vai fazer a mesma coisa. Ações do Itaú com final 3 pagaram aí R$0,53 e com final 4, R$0,53. Mari, mas ações com final 4 não paga mais dividendo? Paga sim, senhor. Mas qual que é o problema aqui? Algumas empresas fazem, reúnem ali os acionistas e falam, gente, vamos pagar a mesma coisa, beleza? O pessoal vota e a maioria fala que beleza. Então, beleza, gente. O que acontece? Nesse caso, as ações com final 3 também são mais baratas. E o retorno também fica maior nas ações com final 3. Apesar de ser uma diferença bem pouquinho. Então, para manter aqui um padrão, vamos analisar todas com final 3. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um comparativo. E para isso, eu já fiz uma planilhinha aqui com algumas coisas que a gente vai analisar. E coloquei aqui as ações que a gente também vai analisar. A primeira coisa que eu gosto de olhar aqui quando eu estou analisando a ação, por incrível que pareça, não é o dividend yield, mas é a liquidez, que está bem aqui embaixo, a liquidez média diária. Isso aqui eu gosto que esteja pelo menos 300 mil. Porque se tem uma liquidez muito baixinha, significa que tem poucas pessoas comprando e vendendo. Então, é um ponto de atenção. E nesse caso aqui, todas elas têm uma liquidez interessante, tá? Todas acima de 300 mil. A segunda coisa que eu gosto de olhar é o Tegalong. Mari, o que é o Tegalong? Aqui, se você colocar o mouse, ele até explica um pouquinho. Mas vamos para um exemplo prático. Digamos que o Bradesco venha e compre o Banco do Brasil. Situação hipotética, tá, gente? É só um exemplo bem aleatório aqui. Mas, enfim, digamos que o Bradesco compre o Banco do Brasil. Para você que é investidor, se tiver Tegalong aqui de 0%, por exemplo, se não tiver nenhum número aqui, significa que o Bradesco pode comprar o Banco do Brasil, pagar pelas ações do dono majoritário ali. E você que é um pequeno investidor não vai receber nada. Por quê? Porque você não tem essa proteção aqui do Tegalong. Então, o ideal é que isso aqui esteja de pelo menos 80%. Porque se o Bradesco for lá e comprar o Banco do Brasil, ele vai ser obrigado a te pagar pelo menos 80% do que ele está pagando para o dono majoritário. Mari, mas isso quase não acontece na Bolsa de Valores. Acontece e muito, tá? Um exemplo disso foi a compra da Pardini, que a Fleury, que é uma... São dos setores de saúde, a Fleury foi lá e comprou a Pardini. Então, o que aconteceu? Se as ações da Pardini não tivessem Tegalong, os investidores poderiam não receber junto com o dono majoritário. Enfim, todas elas têm Tegalong, tá? De 100%, porém, o Itaú tem só de 80%. Isso daqui, para mim, é aceitável, tá? Pelo menos 80%. Toma cuidado com as ações que não têm Tegalong. Terceira coisa que eu gosto de olhar, o PL. O que é o PL? É o preço que a ação está sendo negociada ali, dividido pelo lucro, para saber quantas vezes você está pagando pelo lucro da empresa. Lucro esse anual, tá? Então, a gente vê aqui que o Banco do Brasil está sendo negociado um pouquinho acima de três vezes o lucro da empresa. O Banco do Bradesco está sendo negociado cinco vezes, quase seis vezes aqui o lucro da empresa. O Itaú está sendo negociado sete vezes acima. E o Santander está sendo negociado seis vezes acima, quase sete vezes acima ali, o lucro que ele está tendo. Isso daqui define se está caro ou se está barato, comparado com o lucro, tá? E a gente tem que olhar também comparado com o patrimônio. Comparado com o patrimônio, ó, o Santander está abaixo de um, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do que ele realmente vale, todo o patrimônio ali da empresa. O Banco do Itaú está sendo negociado um pouquinho acima do que ele vale. O Banco do Bradesco está sendo negociado abaixo do que ele vale. E o Banco do Brasil também está abaixo. Depois que eu olhar isso aqui, eu volto e dou uma analisada no Dividend Yield. Mas eu vou olhar só dos últimos doze meses? Não, senhor. Eu vou olhar o histórico, tá? Então, vamos lá. Banco do Brasil. Se eu olhar só os últimos doze meses, ele pagou 11,6% no ano. Agora, se eu pegar historicamente, ó, ele paga 2, 3, 4, 3, 7, uma média aqui, ó, de 6%. Quando a gente dá uma olhadinha aqui no Banco do Bradesco, ele tem uma média de 3,7%. Tem ano que ele paga 6%, tem ano que ele paga 1%. Tem ano que ele paga 5%, tem ano que ele paga 2% de dividendo. Então, é bem instável. O Itaú, a mesma coisa, tem uma média de 4%. Se a gente pegar só o último, ó, tá baixinho, 2%. Só que, historicamente, ele costuma pagar um pouco mais. Banco Santander paga uma média aí de 6%, ó, 5%, 2%, 3%, 6%, 9%. Nos últimos doze meses, ele pagou 8%. Então, não olhe só o último Dividend Yield e não ficar apegado nisso aqui, porque pode mudar, isso aqui muda conforme o lucro da empresa. Mari, como assim muda conforme o lucro da empresa? Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Tá vendo isso aqui? Chama Payout. O que é o Payout? É o percentual do lucro que a empresa distribuiu em formas de dividendos pros investidores. Então, se a gente olhar o Santander, ele distribuiu aqui, ó, em 2022, 44% do lucro dele. Esse dividendo é referente aos lucros. E aí, uma outra coisa que eu gosto de olhar é a dívida sobre o EBIT. O que é isso daqui? Podemos olhar aqui também nesse pontinho de interrogação, caso você não entenda, mas, resumidamente, são dívidas sobre o lucro que a empresa teve ali. Então, a gente pode olhar isso daqui. Em todos os bancos, eles não têm essas dívidas, tá? E aí, a gente vai olhar agora a margem líquida. E o que é isso daqui? Pra mim, é um dos indicadores mais importantes na hora que eu tô analisando. O que significa margem líquida? É, a empresa vendeu mil reais e sobrou quanto líquido pra ela, depois que ela pagou funcionário, depois que ela pagou todo mundo. Nesse caso aqui, ó, no Banco do Brasil, sobra, às vezes, 3%, às vezes, 11%, mas, na média, fica aqui em 11%. Pra mim, o ideal é que essa margem esteja de pelo menos 10, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui no Bradesco, a gente tem essa média aqui de 10%. No Itaú, a gente também tem essa média aqui. Ele já teve uma média até maior. No Santander, ele também varia um pouco, mas tem uma média legal aqui. Então, de todos eles, o que mais oscila é o Banco do Brasil. Por quê? Porque tem interferência política. Então, nesses anos aqui, que ele teve uma margem menorzinha, você pode olhar que foram anos que teve mais interferência política aqui, porque ele é uma estatal, ou seja, controlado pelo governo. Mas, isso significa que pode acontecer de novo? Significa. E quanto menor essa margem aqui de lucro, menor é o dividendo que ele vai distribuir também. E aí, pra finalizar aqui, a gente vai dar uma olhadinha no ROI. O que é o ROI? O ROI, ó, mede a capacidade de agregar valor pra uma empresa a partir dos seus próprios recursos. É baseado em todo o patrimônio da empresa que aquele banco ou qualquer empresa tem. Quanto que eu consigo gerar de valor? Quanto que eu consigo ganhar a mais só com o que eu tenho? Sem pegar ali um empréstimo ou alguma coisa do tipo. Então, a gente consegue ver esse indicador aqui. No caso do Banco do Brasil, 17%. No caso do Bradesco, 14%. No caso do Itaú, 18%. E no caso do Santander, 13%. Mas, isso aqui, lembrando que a gente também pode olhar o histórico. Então, se a gente for dar uma analisada em todos esses bancos aqui, a gente vai perceber que eles têm dados muito parecidos. Ó, o ROI deles, basicamente o mesmo. A margem líquida, basicamente a mesma. Tem poucas diferenças entre um ano e outro. Dividend Yield, muito próximo um do outro. Não é um pagando 10% e o outro pagando 3%. São sempre números muito próximos. Então, como é que a gente faz para definir aqui qual que é o melhor? Definindo critérios. Ó, o Banco do Brasil, ele é uma estatal. Para você, está tudo bem ter o governo como sócio majoritário dessa empresa? Ele vai interferir aqui. Se, para você, está tudo bem, ó. É um dos que está com preço comparado com o lucro ali menor. Então, é o mais barato quando comparado com o lucro. Quando comparado com o patrimônio, é o menor. Então, com relação a preço, é o mais barato. Está pagando o dividend Yield maior na média. Lembrando que esses dados aqui que eu peguei foram na média. Está pagando mais. Porém, a margem líquida, que é o que sobra ali financeiramente para a empresa, é uma das menores. Justamente porque tem o dedinho do governo aqui. Então, quando o governo fala, não, não faz isso ou faz aquilo, tem que obedecer porque é o dono majoritário. E o restante, muito parecido com os demais. Beleza, agora que você já entendeu os pontos positivos e negativos do Banco do Brasil, vamos falar um pouquinho de Santander. O Santander, ele tem entrega a longo de 100%. Ele está com preço-lucro de seis vezes, ou seja, demoraria basicamente seis anos para você conseguir ter o lucro ali de volta, que você investiu ali baseado em cada ação. Quando a gente fala de preço sobre valor patrimonial, ele está sendo negociado abaixo do que todo o patrimônio que ele tem ali, levando em consideração o computador, marca, tudo, ele está sendo negociado abaixo. Isso, basicamente, com o Bradesco e com o Banco do Brasil também, tá? E ele é um dos que paga mais dividendos aí, bonitinho, tá? Na média, o Banco do Brasil paga mais. Só que, historicamente, o que paga os mesmos dividendos quase ali sempre é o Banco Santander. Dá uma média de 5,5% quase sempre, tá? Lembrando que dividendo passado não é garantia de dividendo futuro, né? Mas, enfim, ele tem uma margem de lucro ali que não é muito estável, às vezes sobe um pouco mais, às vezes desce um pouco mais, e ele tem um dos menores ROIs. Só que ele é um conglomerado de empresas, tá? Ele tem sede principal em Portugal, se não me engano, e aqui no Brasil são divididos em vários lugares. E uma coisa interessante também é que o Santander é focado para empresas, então a probabilidade dele ter alguma inadimplência ali é um pouquinho menor. Porém, talvez por conta disso, ele é o que tem a menor margem de lucro. Quando a gente fala de Itaú, ele é o mais caro, tá? É o que paga uma dividendo médio ali de 4%, só que ele cresce muito, ele sempre investe em novos negócios ali, e o Bradesco, ele se mantém mais estável, ele busca crescimento, mas em umas coisas assim, pouco, sabe? Então, ele tem uma margem interessante, tem um ROI interessante, só que a gente não vê tanto crescimento quanto a gente vê, por exemplo, no Itaú. E quando a gente fala de dividendos, o Itaú costuma pagar um pouco mais do que o Bradesco. Na média, tá? Estou falando de média, gente. Apesar dele ter um Tregalong de 80%. Mari, qual você investiria? Hoje, eu não invisto em nenhum deles, tá? Mas se eu tivesse que escolher alguns desses bancos aqui, provavelmente eu escolheria o Itaú, porque ele está sempre crescendo, sempre buscando mais coisas diferentes para começar a crescer. Ele investiu na XP, teve um ganho enorme, ele investiu em vários bancos pequenos, que ele transformou em coisas bem legais, e aí depois ele vai lá e vende e distribui um lucro um pouquinho maior para os investidores. Então, quando a gente fala em maior potencial de crescimento, Itaú, quando a gente fala de estabilidade de dividendos, Santander, quando a gente fala de um banco que normalmente vai seguir sempre as mesmas coisas ali, Bradesco, quando a gente fala de um banco focado no agro, mas com o dedinho do governo, Banco do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, compartilha com algum amigo aí e deixa nos comentários também se vocês já têm ações de algum desses bancos. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Combinado? Então, tchau!